E ae, e ae Felipe, o bonde da Ristó, é tudo especialista em fuga, moleque Vai segurando Já sentiu na arrancada que não ia pegar, sacou da pistola, inicia o ataque de bala Os menores treinados desviar, fazendo curva tipo zigue-zague Brudos malote, monta na hornet, chuchu no rosto, bloco na cintura Vira na esquina e entra nos beijos, que é estreito, não tem espaço pra viatura Sai lá do outro lado da cidade, deseja de inocente As blazonas na hora, passa na frente dos golzinhos, tira de giro que ele se impressiona Meu mano, Ceara que me avisou, moleque é sinistro, moleque é maluco do Vila Isabel Ao centro de Osasco, sua T-C é uns 60 segundos De R1, hornet, ouvi 100, de Fireblade, se tenta, nós troca de 6-6 a 0 Dentro da quebrada, pega nem fudendo os moleque piloto Cordão pro quilo de ouro no pescoço, as novia na calçada, olhou e passou mal Olha pra trás daquela risadinha, pra ficar gostoso ainda chama no grau Pra grande baixada, é o coxa boladão Que é especialista em fuga, que é foquera em Osasco, alemão se tiver de fãzinha Mete o perdido com grau na ladeira em Osasco, alemão se tiver de fãzinha Mete o perdido com grau na ladeira Acelera forte, esmalote no canto E o fuzil na garupa, pilota com uma mão e atira com a outra Especialista em fuga Acelera forte, esmalote no canto E com G3 na garupa, pilota com uma mão e atira com a outra Especialista em fuga Especialista Vai segurar Eleição